Galera, eu vou falar a verdade pra vocês, esses homens me chamou pra vir aqui, mas rapaz, o que que esses homens vão aprontar, viu homem? Não, pelo amor de Deus, o que que você está aprontando, galera? Ô Staly, eu não sei de nada não, rapaz, o que que você aprontou aí, Staly? Olha, eu tô até quietinho, eu não sei de nada também, eu só sei que, né? Ué, e essa busca de menores aí, isso aí vai dar ruim pra caramba, galera Eu tô achando que isso aqui vai dar um estrago, o Staly, tu vai ter que ir devagar, rapaz, que na hora que pegar a subida violenta, não vai ver se vai capotar ou não Moço, eu só falo uma coisa pra você, se vai capotar eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, hoje é no iFund o motor dele Vai, hoje no iFund, quem acha que vai dar ruim já acerta o número ruim, rapazada Rapazada, não tinha falado não, mas hippie é o cargo, viu? Pode comentar aí Será? Pressione F Será? Pressione F aí com força Tipo assim, eu acho que ele é raizão, mano, vai querer dar conta, vai? É, não sei Ah, não sei, mano, o Fabinho vai em cima? Ô Fabinho, começa a rezar o pai nosso que sai no céu aí, porque você tá ferrado, meu amigo Pô, mas você viu o último transporte, né? Eu sou de boa pra dirigir, eu venho devagarzinho Eu vi mesmo, rapaz, eu vi que você chegou no Durift aqui, rapaz É, tranquilo, filho Mas pera lá, esse negócio aqui que nós estamos levando pra lá, Star, isso aqui é pra lidar com algodão? Sim, mano, é isso que eu ia falar, rapaziada, que tá meio perdido, galera, isso aqui é pra nós colocar o algodão em cima do Ford, Fabinho Ah, isso aqui é pra gente colocar aqui em cima, então, desse próprio caminhão O mesmo caminhão que tá levando a máquina vai ser colocado algodão? Sim, pô, a gente vai carregar dois fardos lá e dois aqui, né? Se não me engano, que tem lá na roça Ó, mas uma pergunta, o Ford é de boa pra transportar num caminhão que não é com aquelas histerinhas igual a do Renan? Mano, se couber, velho, aí vai ser Cara, eu vou ser, velho, se será que você, eu acho que cabe só apenas um aí, dois, não vai caber, não Nossa, Fabinho, você viu isso? Nossa, eu passei triscando, velho, triscando, triscando Caraca, mano, achei que não ia passar a mão, velho Na moral, na moral, passa os seis dois, mano, eu vou atrás de vocês, velho, na moral Quero ver esses cagados aí Fui triscando, velho, olha isso, olha isso, olha isso Por incrível que pareça, cara, parece que a carregadeira tá bem presa nisso, mano Ela tá, é o meu peso que tá dando balangue nela, entendeu? Mas você sabe como é que tá a questão do farm, né, mano? Você sabe quem tá uma beleza desse negócio aí? Vai lá pra você, ó Rapaz, tá firme, mano, ó, o Fabinho Ah, tá firme Ah Tá, aperta o cinto aí, ô, Estela, acelera esse negócio aí, dá um drift aí com ele em cima Acelera, rapaz, você tá louco, vou matar o Fabinho ali Não, rapaz, eu capota, daí quebra tudo minha cara aqui Mano, qual que é o bicho que fica andando sempre de ré, velho? Quem é seu Fabinho? Você tá doido? O bicho que anda de ré, longe Eu nunca vi não, mano Você tá andando de ré, pô Um bicho que anda de ré, rapaz Eu não entendi a referência ainda Ah, agora que eu fui ver a case tá Beleza, agora que eu fui entender Agora que eu fui entender que a case tá ao contrário aqui em cima do Ford, ó Agora que eu fui entender, rapaz Será que eu posso acelerar um pouquinho, galera? Já está, né? Aqui é 80km por hora, a máxima Pô, eu vou na câmera interna aqui, ó Se caso cair, vocês me avisam, beleza? Mano, é eu que tô vendo coisa ou ela tá indo pro lado? Ei Não sei não, mas eu era aí com o bichão que tá... O Fabinho não mexe assim que ele vai capotar Fabinho Meu Deus do céu, moço Isso vai dar um, mano Eu já quero, meu homem Como é que você faz isso em alta velocidade? Eu queria fazer uma quebra do suvaco, homem Vai quebrar tudo aí, daqui a pouco só vem que vai quebrar Uma quebra de asa diferenciada, galera Você viu isso? Divertida, né? Porque fui eu que controlei ela pelo case, entendeu? Você falou que o Farmer não tem como... Meu Deus do céu, mano Agora que eu vi, o eixo tá levantado Fabinho, isso aí vai dar ruim, Fabinho Mano, ele vai cair, velho Mano, ele vai cair, você vai mexer, certeza, mano Olha o retão, velho Um retão, Renan Bicho que tu... Eu vi que o caminhão com o eixo de lá até aqui, velho Olha, 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 olha aí, mano Vai dar ruim isso aí, velho Olha, vai dar ruim, velho Segura Segura Não tem freio Segura Segura, vão tudo na frente, velho Ih, velho Ó, a entrada de veículos longos É pra nós esse, ó Mano, tá parecendo os trapalhões, tá ligado? Fazendo o transporte das coisas É firme os trapalhões É Vou nem comentar nada, mano Eu só observo Isso aqui, ó Isso aqui é só pra dar mais uma emoção, ó Isso aqui é só pra dar emoção, ó Na viagem, ó Entendeu? Omoção? É Mas não pode dar mocinha, não? Só o moção, hoje A mocinha hoje não quer trabalhar A Ashley tá de folga Não, mas a mocinha eu não quero Ah não, a moção eu não quero O quê? Ele não quer a mocinha, não Ele quer o... Vou, vou, vou ficar quieto Vou ficar quieto Você tá me cafundindo aí, mano Então tu é Mano Vou ler como é que tá lá Depois dessa aí Sério mesmo, galera Depois dessa aí Vou até mudar o assunto, né? Sabe como é que é? Mano A carregadeira ficou muito presa aqui, velho Tô surpreendido Ela ficou bem presa Parece até que Tipo assim Pela questão de física Parece que tem uma cinta por cima Mas não tem nada Só tem ela mesmo Sabe? O Renan tá ligado nas coisas Eu não sei se você já tentou fazer bastante O transporte ou família Mas sempre que o Renan tentava, cara Sempre escorregava, mano Sempre escorregava? Nunca parava certinho Eu acho que é pra esquerda, né? Dava ter raiva, mano Porque aqui no Farmer Essa questão é muito ruim, mano Ah, é complicado, cara Eu já tentei fazer transporte De tudo que é jeito Eu achava que ia ser legal, cara Se tivesse algum mod Tipo de cinta pra pneu, tá ligado? Pro cara jogar em cima dele E prender Ia ficar muito legal Pô, isso é verdade Uma coisa que eu vi que tem, mano É o mod em que ele coloca uns cálcios Isso, cara No pneu e para É, também Também Mas isso aí tem Mas sabe aquela cinta Que os caras usam Nos próprios guinchos Da vida real mesmo Que é por cima do pneu Não é bem uma cinta É tipo um Um negocinho pra prender ali Cara É, é quase uma rede Se foder, né? É igual aqueles coisas Que os caminhoneiros usam Pra segurar a carga É, tipo assim É direita ou esquerda? Rapaz Acho que é direita Não, é aqui É esquerda ou aqui, homem? É esquerda, é aqui já É já nesse campo aqui Mas aonde que a gente vai descarrega nesse trem? Será que naquela fazenda tem algum lugar? Rapaz, vamos ver Toda amarelinha lá, homem Vamos lá Vamos ver Por curar Se não tiver o descarrega Do Fabinho De modo raiz Eu já entro aqui Eu vou lá pegar o fardo Como é que é? Você que sabe Se você quiser o Iana fazendo Pra nós ir pra nós ir lá Ah, eu vou lá então Vou pegar Pra levar o fardo lá Pra vocês então É por nada não, velho Mas presente pro Fabinho Deu aqui Eu acho que é o melhor presente Olha aqui Quem tá aguentando fazer, cara Os caras acham que ia ser trollagem E eu dou um caminhãozão top desses, mano Não tem como É, pô É, oi Pô, onde que a gente vai arrumar um barranco aqui, mano? E a gente achou um barranco pra nós? Um barranco? Barranco não, homem Eu vim aqui pegar o fardo Eu vou levar até aí pra vocês Pra ficar Pra você descarregar Tem um tanque de diesel aí, está Subi em cima com a máquina, tá ligado? Pera aí Tô tentando achar um lugar Pra nós descarregar essa carregadeira, velho Pois é Aqui não sei se vai ter Acho que vai ter que ser no modo raiz Pera aí Sabe quando vai descarregar? Mano, tem um barranco ali, ó Tem um barranco ali Tô tentando achar Pera aí Pera aí Poxa, por que Por que que tá aparecendo? Eu vou fazer muito malandro, velho Olha isso Ai, ai, ai Já descarregou Já descarregou Nem se estressa Já descarregou muito bem É, parada, deixa eu ver Nossa O que fizerem? Isso foi sem querer Eu apertei e botei errado no controle, velho Foi muito sem querer Foi mal, está Galera, acidente, acidente Ah, mas e agora? Não, não se preocupe Nem se preocupe Tá, um fardo eu já peguei aqui Vou pegar o outro ali embaixo agora Aí, problemas técnicos na viagem, né? Será que esse caminhão pode entrar no meio do coisa, mano? Ele tá bem alto, vai entrar Ele tá alto, ele tá alto Nossa, velho Como é que eu consigo fazer isso, mano? Ah, vai, não faz isso, homem Chega aí, Fabinho Chega aí Mas é ruim isso daí Não, ruim já deu Você não viu o que aconteceu aqui Eu sei que isso que o Ney tá fazendo Tem que uma gambiarra, tá, galera? Uma gambiarra Esse negócio da carregadeira ali Porque eu não sei se esse fardo ali vai conseguir pegar Deixa eu falar uma coisa aqui Olha, essa aqui precisa descarregar, Fabinho Tá Descarregar Aí você já tenta pegar ele ali E tenta colocar em cima do caminhão Vou tentar Mas não sei se vai aceitar não, hein? Nessa máquina aqui Ó, o meu já tá carregado com dois fardos aqui Qualquer coisa, vamos na Força Bruta, Stanley Esse fardo aqui Deixa eu ver, tem mais algum fardo aí? Ah, eu peguei desse aqui embaixo O Fabinho não tá cheio É que não falei, mano Só vai caber um fardo ali só, velho É só um que vai caber no caminhão É, caberia mais Só que teria que colocar meio que em cima De lado, né, galera? Deixa eu só pegar de lado Mas tá bom, tá bom, tá bom É só pegar de lado Que no controle o cara tem que ficar mais com paciência Ó, mas ele não dá pra enfiar nele Que nem, tipo... Eu acho que dá pra fincar, viu, Fabinho? Dá pra fincar? Senta pra ver Vou testar Ó, dá mesmo, dá pra enfiar Aí, ó, boa Dá pra enfiar? Dá Cuidado, viu? Não é importante não Nada com ele abaixado Relaxa Relaxa Já vi esse nome desse filme Pode ir lá pra trás, homem Tá fora aqui, homem Tá tentando, tá tentando Abaixa Deixa eu endereitar Fabinho do céu Que desastre, velho Eu tô endereitando, tô endereitando Calma aí Abaixa ele bastante Aí É É, ficou 100% não, viu Ficou meio torto isso aí Ah, vocês queriam botar ele no meio? É, tem que ser, né, mano Tá a beirada dele pra fora aqui, ó Não, então vamos ajeitar Se alguém quer isso, não eu vou Não, não, a tampa ajeita A tampa ajeita Vocês que sabem Agora passa a cinta aí, ó Pode ter que empurrar o outro Deixa eu ver como é que é aqui Porque... Ó, mas eu vou perguntar O algodão aceita a cinta É, na hipótese Deveria, viu Mas não tá funcionando não Pelo jeito Vamos ver Certo, eu acho que ele tá Meio torto lá na frente Mas deixa eu ver Qualquer coisa Eu e o Renan faz força aqui, ó Cara Eu acho que esse caminhão Ele tem alguma física Que ele segura as coisas em cima, mano É É Tá fazendo certo Ele tem uma física assim, mano Porque os outros Se tudo pegar e soltava Nem segurava É, dá pra ir, mano Dá pra ir Eu achei que tinha mais um Mais um algodão Mas não tem, hein, galera A cinta tava segurando ele, mano Tá segurando, sim Vambora Tá, tá sim Olha, ó Tem carona no teu caminhão aí, Dani? Acho que não tem não, hein Vê se não tem Vê se termina a colheitinha lá Ó Ou tem? Oiê Oiê Oiê, tudo bem? Vão Que que é isso? Vagabundo, ó lá Com o bracinho na janela Olha Olha o que que é de pão, Estelle Pô, louco Mas deu pra entrar no caminhão alugado? Deu? Deu Caraca, que legal Então vambora, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Segurei, Fabinho Tô com os bracinho pra fora Parta assim, daí que você tá com a melhor motorista desse jogo aqui Vamos ver, então Vamos ver Não, vou deixar o Estelle na frente Peraí Onde que a gente tem que vender o negócio? A gente não sabe Peraí A gente não sabe A gente vai levar pra... Copper Fibra Copper Fibra Copper Fibra Onde que é isso? Fica ali pra baixo, ó Pra baixo do... Ó, mais ou menos aonde que a gente tem que vender o negócio É, mesmo caminho É Mesmo caminho, mesmo caminho Vai na frente, Estelle Então Lá na Copper Fibra Vamos por aqui, ó Mas que jeito vai descarregar esse trem lá? Que aqui, com a máquina, né? Não, não, não Eu acho que dá pra descarregar mesmo em cima do caminhão Dá pra vender ele Então tá, se não der Não, mas eu acho que não dá não, Estelle Porque tem que pôr no chão, mas eu lembro Estelle Que caminhãozinho, meio enjoado, velho Olha, tem até cama aí Aqui não, vai pra esquerda aí, não Aí eu tô seguindo o cara Porque o cara tá indo certo Ele tá indo errado Mas que tipo? Lá na Copper Fibra Você tem que ir Pra levar Como é que é o negócio do caminhãozinho Enjoado, Flaminho? Não, foi o caminhãozinho enjoado, rapaz Tem até, ó Tudo coisa chique Frigo bar Caminha Olha Top, rapaz Os americanos é chique mesmo Vou pegar direito aqui, ou Estelle? É direito Esse caminhão praticamente é uma casa, cara É uma casa Realmente E ao Renan, como é que ele vai? Por isso que eu moro dentro dele, né, rapaz É, uai Nossa, o Renan vai igual doido Pra perder um fardo de algodão Olha, tá caindo fora Segura aí, homem Segura aí Olha, olha isso Segura, homem É louco Olha Aqui não tem caminho não, homem Eu ia falar agora Você vai pro meio do mato? Aqui não tem caminho não, mano Não tem estrada não? A estrada vai pra esquerda, ó No outro lado da estrada Ah, mas que tipo Eu vou pegar o cara que fez Ô, Dê Eu vou te dar uns tapas na orelha Não tem estrada aqui não, Fabinho Eu pensei essa Eu fiquei pensando Renan Você vai pegar algum desvio Alguma coisa Vai pro meio do mato? Eu pensei, né? Aqui tinha estrada Lá do mapa Eu também, mano Eu também, velho Por isso que eu fui chutadão, mano Eu bati de frente com a árvore ali, Steli Vocês estão tudo maluco, rapaz Vocês estão tudo maluco O Renan entrou dentro do mato, velho Eu vi, Zé Ah, mas eu senti uma estradinha Tipo, uma pontinha, tá ligado? Ah, eu também achei Vocês é doido, filho Ah, louco, hein? Tô montrolado ao vivo, hein? Ao vivo não Gravando, né, mano? E a cores? É E o Fabinho vagabundo Não quer trabalhar, não Lá, tá ali, ó Eu tô devarde, mano Olha, eu sou vagabundo Ele tá com o bracinho Ele tá com o bracinho Só de zóia aí no caminhãozinho Só vendo o Renan dirigir hoje, mano Bem de boa Olha, agora é a direita, Renan Então instale com a capotão O meu outro tá só reto Parece que tem freio, rapaz Que o freio é bruto, viu? Vou te contar Agora, agora você segue Agora eu posso pisar fundo Então eu piso fundo aí Preciso afundar isso, né? Tá pra direita Agora é pra direita Até chegar lá no... É Ah! Opa! Opa, bom! Vai pra onde? Direita, direita? Não foi nada É É isso, Renan Direita, direita O homem, ele limpou a bunda E voltou, galera Não, é só limpar a bunda e seguir Agora acelera Não foi nada Acelera Acelera muito Próxima pega a esquerda Pega... Ó, ó Eu tenho o Waze aqui Do meu lado aqui, Estela Tão um momento super de nome Vai pra esquerda O Waze? É eu? O Crazy? Beleza O Waze? Bora então Tá quase, hein? Pode ir, Waze? Acelera Pode seguir em frente, senhor Cara Beleza Vira a esquerda Pior que o Palit aqui de algodão nem mexeu, velho É Vira a esquerda Vira a esquerda Entra aí, ó Entra a esquerda Ô, meu Ô, meu Aí, ó Qual por fim? Peraí Tivemos um pequeno imprevisto ali, rapaz Assim, ó Você chegou ao seu destino Pronto É melhor que a mulherzinha do Gugu Claro Onde que vem isso aqui? A sua venda encontra-se a sua direita Ali na frente, eu acho É aqui, ó Eu parei na balança Eu tô na vaia, viu, mano Eu só quero levar tudo hoje aqui, hein É onde tá que tá Aí, ó Ó, meu sumiu Vendeu? Sumiu Acho que vai pro contrato, não é? Ah, o seu sumiu Meu não Ah, fechou o pastel Fechou o pastel Manoel 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 Tem que ser no Manoel aqui, hein, rapaz Fechou Manoel O pastel, Renan Já era Aí, ó Orgudão Já foi? Orgudão Ô, sou o Minho Barbeiro Pronto Rapaz, 72% Mais um fardo dá Dá, ué Tem sim, mais um Para de segurar aí, ô Sou boca adiantada Vai, mais um fardo fecha Segurando, rapaz Vai, mais um fardinho fecha Tem mais um fardinho Então, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais do seu gameplay Tamo junto Fui com Deus Fui É nóis, galera Valeu a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Hoje foi dia, então De vender um pouco Do nosso algodão Para concluir o nosso contrato Então é isso, clã Valeu, até depois Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau Tchau